Olá! Hoje eu quero fazer um Rock'n'Roll. Rock'n'Roll é quando a gente fala assim ó... Yeah, yeah! Uhul! E para a gente fazer o Rock'n'Roll da Dona Aranha, você vai precisar de um pote ou uma lata e uma varinha. Eu coloquei um pedaço de pano na minha varinha, porque eu não queria hoje um barulho muito forte. Veja a diferença de timbre quando eu bato com a varinha, do lado fofinho e do lado magrinho. Não quero muito barulho hoje, porque eu quero fazer um Rock'n'Roll! A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha na parede vai subindo Ela é temosa e desobediente Sobe, sobe, sobe Nunca está contente Yeah, yeah! Uhul! Viva o Rock'n'Roll da Dona Aranha! Yeah, yeah! Viva o Rock'n'Roll do 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 Rock